Meu nome é Lucas Henrique Ferreira Venuto, tenho 18 anos, sou atacante. Meu primeiro passo foi na rua, através dos golzinhos que lá em Minas fala. E logo em seguida fui para a escolinha aos 8 anos, juntamente com o meu treinador Letica, que me deu bastante força. E graças a Deus minha família me apoiou e hoje estou podendo seguir essa carreira, que é o que eu mais gosto de fazer. É a velocidade, a maior característica é a velocidade, pegar a bola e ir para cima, vibrar. É o que eu mais gosto de fazer. Meu ídolo é meu tio e minha família. Meu maior sonho é poder ajudar meus familiares um dia, se Deus quiser. E consequentemente jogar na seleção brasileira. Fora de campo, sou um cara bem tranquilo. Gosto de ir na igreja, ler a bíblia. Gosto de jogar videogame. Sou um cara bem tranquilo. Procuro sempre estar em casa, sou bem família. Então é isso. Gosto de ir na igreja. Gosto de ir na igreja. Gosto de ir na igreja. Obrigado.